O Flash viajou até Paris, a capital francesa, também conhecida como a Cidade das Luzes. E é aqui que nós viemos encontrar a Pedra Rara, em primeira mão, com o Flash. Eu tenho o privilégio de apresentar a preparação do segundo álbum de Pérola Negra. Até já! Olá Pérola Rara, Pérola Negra, bem-vinda a Paris! Obrigada, bem-vinda para ti também, não é? Pois, bem-vinda para as duas. Então, o que é que estás aqui a fazer em Paris? Bem, venho aqui com uma missão, não é? Que é gravar o meu novo álbum, Cara e Coroa. E estou aqui a usufruir um bocadinho da cidade. Como é que está a correr o trabalho do álbum? Está tudo dentro dos conformes? Está tudo perfeito, até agora está tudo perfeito. Embora que a minha voz já está a mudar, eu acho que é mesmo por causa do frio, está muito frio. Mas, em termos de produção, letras e todo o resto, está tudo a correr bem. Eu sei que vai fazer parte deste álbum um tema que fala de amor. Qual é o título da letra? Eu acho que será mesmo amor, porque nós, esta letra, fala sobre o amor na essência, não daquela forma muito pessoal, não é? Assim, eu amo-te e não sei quem não, mas de uma forma geral, o amor na essência. E eu acho que é uma letra muito bonita e que muita gente vai se identificar com a letra. E não só a música, a melodia é muito bonita também. Quando é que vai sair este novo álbum, Pérola? O álbum estava previsto para março, mês da mulher, não é? Mas as coisas não estão assim, não quero apressar muito. Chegou um momento que eu tinha que apressar mais, eu acho que não. E como eu faço anos em abril, talvez seja o mês para lançar o disco. E o Caló está cá contigo, está a produzir o teu disco, queres nos falar um bocadinho disso? Para mim e para ele, está a ser um trabalho um bocado difícil. Começámos a idealizar o trabalho e estávamos a ver que seria difícil, porque estávamos assim, qual é o estilo, qual será o estilo agora, Pérola? Porque as pessoas conhecem como cantora de R&B e coisas assim do género. Pois é, na, 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 na. Exato, e ficou, ficou. E agora chegou o momento de mostrar o outro lado, por isso que o título do álbum é Cara e Coroa. Canta um bocadinho do trecho, do teu tema, que fala de amor, Pérola. Porque o amor faz-me ser o que eu nunca fui E já não sinto medo de arriscar Graças ao amor hoje sinto que nunca senti E isso, meu bem, eu devo a ti Uau! E agora deixas-nos ir um bocadinho ao estúdio onde estás a fazer as gravações do álbum? Claro, são bem-vindos, eu falaste sempre bem-vindo onde eu estou E será um prazer, tu estás lá comigo, não é? Não Vamos nessa? Vamos! Bora! Então é aqui, Pérola, que está a ser produzida a tua nova relíquia É aqui, é o estúdio Cybersound E estou aqui acompanhada pelas pessoas que estão a trabalhar comigo O Heavy C E o Cedric? Hello! Hello! Exato, ele é o engenheiro E vamos fazer a nova música Hoje eu vou gravar a nova música que é doida Quanto as músicas vão fazer parte deste novo álbum? A princípio nós queremos 12, 12 faixas musicais Esse é o nosso objetivo Seis Kizombadas e seis R&D Exato Outros estilos, surpresa Eu chamo-me Heavy C Sou produtor do novo álbum da Pérola E como é que está a correr? Tudo bem Muito frio aqui em Paris Mas está tudo calmo A menina deve tarea 40% já do disco E estamos a fazer de tudo para que tudo corra bem E porquê que decidiram vir para Paris gravar o novo álbum? Acredito que a junção entre a produção angolana e a produção de França É que faz, fará esse disco ser bom E a nossa querida Pérola está-se a portar bem neste novo álbum? É bom! Ela está mandando tocar aí atrás para falar bem dela Sempre, né? Não, ela está só por estar bem Cara ou coroa, Pérola? Cara e coroa Agora eu estou-te a perguntar Eu já sei que o álbum vai se chamar Cara e Coroa E eu agora pergunto-te Cara ou coroa? Nada Cara e coroa Não há uma parte só da moeda São as duas? Duas, os dois lados Sou seu for doida Não és doida Claro que não és doida, Pérola Claro que não Claro que não, nesse caso nem pensar E espero que não tenha ninguém por aí Foram estes os grandes momentos que passamos na companhia da nossa Pedra Rara Nós terminamos por aqui Eu sou a Elka Guimarães Eu sou a Pérola E este é o Flash Adeus 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 Adeus